E se você me colocar lá em cima? Já voltamos. Olha só, não gravou de novo. Maneiro, né? Me ajuda a abrir isso. Eu não sei o que está acontecendo. Antes estava funcionando o save. Começava bem onde eu salvava. Agora? Está foda. Beleza. Agora sim. O que eu ia falar? Esqueci. Eu não sei onde está o nível 3 essas ferramentas. Esqueci esses ferramentos. Você abaixa, você abaixa. Caralho. Tinha que explodir a cabeça dela. O que é que você disse? Não sei. Tinha que explodir. Não, não, não sei. Não sei o que é. Eu não me dizer. Não sei o que é. Eu não sei. Vamos lá. Tem uns carinhas aqui, que eu estou ligado. Eu não sei como ela fazia isso. Ela foi que foi, né? Agora você vai se esconder. Agora não tem mais ninguém, né? Esse aqui é só um exercício para eu lembrar onde ficam as coisas. Mas quando a gente for no Grounded, eu já tenho lembrado de tudo. Mostra de nada. Aqui o bicho pega também. Acabei de falar com o Orquídeo Leste. Eles não viram nada. Eu não acho que eles estão passando por essa hora. Talvez eu desculpem. Eu não pareço. Quem que me... Nossa, vai tomar aqui. Aonde que eles me viram? Eu acho que dá certo? Cadê, porra? Que droga, o que aconteceu? Quase! Cara, eu estou muito ruim no céu. Eu estou muito ruim no céu. Eu estou na hora da merda. Cadê o cara? Estou muito ruim no céu. Estou na ignorância. Pior que eles pararem de me procurar. Não sei se vocês vão vir atrás de mim. Eu não quero construir isso aqui. Vamos construir ele. A música parou, então acho que eles... Estão procurando. Não consigo ver nada, porra. Cadê esse povo? Cadê esse povo? Olha lá. Cadê os outros, porra? Ah, que isso! Ah, que isso! Cadê os outros? O velho vai tomar no céu, velho. Acabou. 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 Ah, tá. Ah, tá. Essa coisa. Ela matou o outro, é isso? Nossa, foi muito ruim isso, cara. Olha aí. Olha aí. Olha isso aqui, ó. Olha aí. Olha isso aqui, ó. Mais coisas do que eu esperava. Tem uma porta ali. Ah, é um artefato aqui. Ah, não. Putz. Ah. 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 Putz. Ah. 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 . . . . . . . . . Caraca, isso é tudo. Sacanagem. Próximo item... O anual... Então vamos lá. Vamos. Quase lá. Conversa, conversa... Acho que não tem nada aqui não, né? Eu lembro que essa conversa bugou da outra vez. É, não importa. Olha, estou cheio de lâmina agora. Olha a fita que falta. Vamos lá... Vamos botar uma galerinha. Vamos passar pelo beco. É só abaixar a cabeça. Oh! Peguei por dentro. Pode vir por aqui? Ah, o problema é o caminho lá. Se ele me ver, fala de tudo. Está aparecendo dois, mas não é só dois não. Vamos lá. Ali, olha. Vai, olha. É ali. Pai. Verão! Tô... Caramba, cara... Não dá pra... Beleza. Vou matar eles com o arc flash. Eu acho que se eu colocar a cabeça aqui para fora ele vai pegar outro carro ali e eu não quero. Essa foi por pouco. Uh, rapaz! Droga! Droga o que menina? Droga! O que será que vai vir agora? Não, velho! Agora acho que foi todo mundo. Eu não lembro exatamente como é que funciona aqui. Não sei se eu posso só ir correndo. Deixa eu ver aqui, as vezes. As vezes tem coisa aqui para nós. O disco. Flecha. Eu nunca vi que passei por aqui não. Uh! Ah! Ah! É isso aí! É isso aí! Eu acho que é isso. Agora. Eu vou embora. Uh! Algum tipo de coisa que você pode desabate! Vou embora. Caralho! Eu quero ver. Por que será que é a L? Pode né? Droga! A L Acho que a gente está de boa Eles não entram aqui, não sei porquê Nada? Por que eu não consigo colar? Tenho certeza que é aqui Não tem como não ser aqui Não tem como não Não tenho que ver Não tem como não Não tem como não Acho que escapamos Vamos fazer isso aqui, né? Vamos embora. E agora? A merda! Estamos bem. Eles não nos veem. Bom... A merda! Que droga! Joel! Espera! Joel, pare! Olha! Deixa ele em paz. Calma, filho. Muita calma. Tudo bem. Eles não são bandidos. Abaixa a arma. Cara, você bate com força. Bom, eu estava tentando te matar. É, achei que você também era um deles. Então eu te vi. Se não percebeu, não aceitam crianças aqui. Sobrevivência do mais forte. Está sangrando. Ah, não é nada. Sou o Henry. Esse é o Sam. Achei que seu nome fosse Joel. Ellie. Tem quantos com você? Estão todos mortos. Não sabemos isso. Tinha um monte deles. Alguém teve a brilhante ideia de entrar na cidade e procurar suprimentos. Aqueles idiotas estavam de tocaia. nos despeçaram. O que importa agora é sair dessa merda. Podemos nos ajudar. Ellie. Segurança em números e tal. Ela está certa. Podíamos nos ajudar. Temos um esconderijo perto daqui. Seria mais seguro conversar lá. Tá, nos leve. Sigam-me. Desculpe pela arma. Tudo bem. Provavelmente eu faria a mesma coisa. De onde você é? Lá de Hartford. Dizem que lá acontece em uma história do Disney. É. Sim. Que tal, isso é um monarco. 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 Espera aí. Ratchet & Clank. All Dave & Drake. Cadê o manual? Molotov esse aqui, né? Ar de explosão. 1.5 maior. Tá, chega. Tem uma porta ali embaixo. Eu acho que vou ter que fazer tudo isso de novo, né? Pelo menos a porta. O manual de treinamento ele salva. Quer dizer, se meu truquinho der certo, né? Que eu não sei não, velho. Eu tenho que pesquisar, né? Eu tenho que ver se dá. Se o pessoal já conseguiu fazer isso. Que se der, é um negócio. Cuidado. Estamos perto de uma das áreas de atenção deles. É só você e a sua filha? Não somos parentes. Somos tipo... Prometi a uma pessoa que cuidaria dela. Muito bem. Muito bem. Legal. Tá, mãe. Eu tô cheio de todo essa porra. Eu vou pegar um negócio que eu tô cheio. Vou começar a usar essa porra. Tem nada? Acho que eu vou pegar a velocidade de montagem. Não, eu vou pegar o máximo de energia. Paulo. É, vou deixar essa velocidade de montagem por último. Foda-se a velocidade de montagem. Dificilmente eu fico... Caralho! Dificilmente eu tô numa situação que eu preciso montar rápido, né? Isso aqui não é multiplayer. Tem um GB aqui. Tem nada aqui, pô. Um GB. Um Odd Dog. E... É isso. Eu acho que é isso. Vamos lá. Peraí, peraí. Todo mundo quieto. Afastem-se das janelas. Eles já foram. Cara... Essa merda de caminhão. Está nos perseguindo desde que chegamos nessa maldita... Certo. O que você tá fazendo? Nada. Joga isso fora. Minha mochila está praticamente vazia. Qual é a regra sobre pegar coisas? Está muito leve. A regra? Qual é? Só pegamos o que precisamos. Isso mesmo. Agora vamos. Certo. Esse lugar é muito longe? A gente não vê ele pegar essa porra. Não tem nada, né? Só esses easter eggs. Uncharted. Jack and Dexter. Eu acho... Eu não lembro se tem alguma coisa aqui não. Pode ser uma faca. Destruída. A gente não vê ele pegando um brinquedo. Cadê o brinquedo que eu... Nem tá pra cima, pessoal. Vamos embora. Eu acho que é aqui que eu tenho que ficar. Pelo que eu me lembro. Pelo que eu me lembro. Caralho. Por que os dois estão vindo por aqui, velho? Tá que pariu. Tô te falando, velho. Tô muito ruim no stealth. Se bem que eu tô tendo... Tô tendo sorte, velho. Toda hora na merda. Chato isso. Ah, eu tenho a mira já? Conseguimos. Nada mal, Coroa. Nada mal, Coroa. Vamos. É, vamos? Não vamos construir, não. Vai que dá. É, a gente não tem... Não tá cheio dos negócios, então... Tá de boa. Tá merda. Ele tá cheio disso, né? De todo o resto. Cadê o Renan? Cadê o Renan? Ah, já tá aqui. Explodi a cabeceira. Tem esses dois, foda-se. Vou matar eles. Cadê, pô? Ah, droga. É isso aí, mano. Caralho, explodiu a cabeça dele também. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Coisa bonita. Onde? Acho que é isso. Tem gente aqui no banheiro. Tem certeza que é seguro, que estão perto deles? Sou o único que tem a chave. Onde conseguiu isso? Onde conseguiu esse? Não vai ter nada mesmo. Oh velho, que bosta. Tá bom, eu tenho. O artefato aqui. Não tem mais cofre, né velho? Acho que não tem mais nada. Quer dizer, eu não lembro de nada não. Não adiantei nada aqui não. Chegamos. Vambora. Bem-vindo ao meu escritório. Há quanto tempo estão escondidos aqui? Alguns dias, mas achamos um pouco de comida. Tom. Mirtilo. Achei um estoque deles. Quer um pouco? Não. Ei cara, relaxa. A gente tá seguro. E por que não foram embora? Esperando a oportunidade certa. E? Toma, dá uma olhada nisso. Olha esses filhos da puta. Todos os dias se reúnem lá embaixo, protegendo aquela ponte. De noite, só sobra um bando de esqueletos. Depois do pôr do sol, é a nossa chance. Sem a maioria deles, passamos sem que nos vejam. Pode ser. Ah, vai dar certo. Com certeza vai. Nossa. Tá pronta? Peraí. Já faz um tempo que aquele garoto deu um sorriso. Ela nem parece incomodada com tudo isso. Onde estavam indo? Ouvi falar que os vagalumes têm uma base no Oeste. Vamos nos alistar com eles. É. É engraçado? É que parece que tem muita gente apostando tudo nos vagalumes ultimamente. É, talvez tenha um motivo pra isso. Então não sabem onde eles estão e vão arrastar ele pelo país pra encontrá-los? Ah, quer saber? Quem sabe eu me preocupo com meu irmão e você com a sua garota. Calma. Também procuramos os vagalumes. Chegamos. Tem uma estação de rádio militar abandonada saindo da cidade. Os sobreviventes do nosso grupo tem que nos encontrar lá, amanhã. Se você e a garota quiserem vir, vai ser essa noite. Acho melhor descansarmos. Acho que ele dormiu duas vezes nesse jogo. Ele disse que é hora de ir. Agora vamos andar rápido, tá bom? Não importa o que aconteça, gruda em mim. Que nem cola. Que nem cola. Que nem cola. Beleza? Beleza. Certo. Todos prontos? Todos prontos? É. Ok. Bom, não se afastem, tá? Já fez isso antes? É confortante. Ah. Não sabia o que daria para a janela. Opa. Por aqui. Muito bom se tem isso. Ah, não tem nada agora. Vamos fazer nada não. Opa. Olha aqui. Bom, vamos tentar acabar com eles. Em silêncio. Ei, vou fazer o que você disser. Ok. Como você dá? Tentando me esquentar. Como estão as coisas aí? Cadê o cara? Que pariu? Não. Aonde você foi, cara? O que diabos você escondeu, cara? Onde ela fica? Não. Aonde você escondeu, cara? E aonde você se escondeu, cara? Onde diabos você se escondeu, cara? E aí, droga Olha isso, cara Olha isso, cara Olha isso, cara Eu não acredito que eu matei ele Caralho Acho que só tem um sniper Tem uns clicker que eles estão matando Minha pistola Minha flecha sobreviveu Vou tentar não ferrar as coisas Que aqui é Clicker Eu nunca sei o que tem que fazer aqui Exatamente Vou por aqui Não tem como eles não verem Não tem como eles não verem Né Eu não posso parar esse aqui Senão eles me veem Resolvendo O que eu posso fazer? É uma maravilha Merda, eles nos viram Acho um lugar para se esconder Porra, porra Puxa Toma um monotone Para mim também Puxa, como é que você não morreu? Que bagunça Caralho Eu não sei como passar essa parte sem esses caras não perceberem Não posso desligar, então eu tinha que ter desligado, mas e ai? E com certeza eu tenho que desligar, porque agora eu não posso mais desligar Só que depois disso, vai desligar a luz, ai eu não sei Que coisa aqui será? Vamos gente Não Fique os olhos abertos, ainda não saímos dessa bagunça Dá uma olhada O que ele vai antes né? Tem que ser as crianças antes Tudo bem Certo Vamos lá Ótimo Vamos Merda Rápido, rápido Vamos Peguei você Bom, temos que levantá-lo Sinto muito, vamos embora Esse tempo que ele ficou esperando Mas que droga Esse tempo que ele ficou pensando se ele ia puxar ou não Eu queria muito bem ter puxado Eu tenho que segurar e apertar O que pariu é tomar no ar O que pariu é tomar no ar O que pariu é tomar no ar Vamos para segurar ele e falar que é para segurar Mas eu não sei direito Como vamos sair daqui por Opa É vamos fazer o meu Opa Nossa velho Está dando aquele bug que deu daquela vez, com a câmera toda ferrada. Aí! Quando eu fico no modo escuta, dá uma bugada. Vem cá! Nossa! Está muito bugada. Mesmo problema no PS3, agora no PS4. Porra, velho! Isso aqui é morrer mesmo. Porra! Procure mais! Droga! Vou procurar por aqui! Procure por aqui! Essa câmera escrota desse jeito... Não são dois caras também, mas... Mesmo assim... Isso... Filho da puta! Droga! Perdi uma espalhada, velho! Vai tomar no cu! Nossa! E... Isso aqui é só... Vou procurar por aqui. Porra, claro. Porra, que não tenho nada de vergonha? E... Eu vou procurar... Ah, eu pensei que eles não saíram agora. Todos. Pronto, eu acho. Trocar ela. O pior é que esse problema fica até na parte pior ali. Talvez eu tenho que morrer para poder... Ai, caralho. Onde é isso? Pelo amor de Deus. Qual é, John? Eu tenho medo de ser feliz. Que pariu! Que pariu, John? Corre! Corre! Está meio rolado. É tão fácil que eu consigo... Droga! Quantas balas você ainda tem? Vão nos matar. Que outra opção a gente tem? Vamos pular. Não, é muito alto e você não sabe nadar. Vou empurrar você para cima e você corre. Sim. Me matei apontando. Ellie! Sem discussão. Ellie! Peguei você. Ele está acordado. E você? Estamos vivos. Tá. Viu? O que eu disse, hein? Ele está bem. Está tudo bem. Sabe, foi o Sam que viu vocês. Tinham se molhado pra caramba quando... Qual é seu problema? Ei, o... Harry! Tudo bem? Ei, 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 ei! Ele está irritado, mas não vai fazer nada. Tem certeza? Pare! Joel! Ele nos deixou lá para morrer. Não. Vocês tinham uma boa chance de sobreviver. E conseguiram. Mas voltar por vocês significaria arriscar a vida dele. Afaste-se. Se fosse o contrário, teria voltado para nos buscar? Salvei vocês. Ele também me salvou. A gente ia se afogar. Está tudo bem. Eu estou bem. Ainda bem que nós vimos vocês. E a torre de rádio fica do outro lado desse penhasco. Ok. O lugar vai estar cheio de suprimentos. Vai ficar feliz por não ter me matado. Vamos fazer uma busca nessa área. Ver o que encontramos. Isso foi intenso. Tudo bem? Tem. Vamos procurar na torre de rádio. Vamos procurar na torre de rádio. Ei, pode ser que tenha alguma coisa naquele barco lá. Tem. A melhor história. Por colecionável do jogo. Essa história é bem legal. Só que eu não vou pegar não. Deixa eu ver essa história não. Deixa eu ver essa história não. Eu sou macaco galho. Deixa eu pegar. O Grounded. Tem um gibi. Um artefato e um vigente aqui. Tem um gibi. Um artefato e um vigente aqui. Bom é meio diferente na água. Tem um graça de cada vez. Talvez eu faça esse aqui logo. Não, vamos fazer não. Vou pegar o máximo de energia. Não, vamos pegar o balanço de arma. O máximo de energia? Eu nem estou de boa já. Ei Ellie, acho que encontramos algo. Vamos ver o que é. Esgotou. Ei, acho que isso chega até o outro lado. Tem um negócio aqui. Me ajuda com isso. Vamos resolver. Vamos crianças, vamos! Cadê o grupo? Certo, vamos lá! Certo! Certo! Pague as notelas! Alguém finalmente aprendeu! Como assim ele falou? Apague as notelas? Tem um pingente aqui. Ou um artef... Não, é pingente. Vou ter que pegar ele que está cheio de coisa. Não, não. Não, não. Será que é o pingente dele? Não, não. Não, não. Será que é o pingente dele? Bem, não. Vou ficar de boa a porta. Se você abrir, eu posso carregar para o seu lado e abrir a porta. Se você abrir, eu posso carregar para o seu lado e abrir a porta. Ah, é! Que rato grande! Ah, é! 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 Ah... Aqui... Eee, bala! É, só falta a fita Mas tá tudo cheio O que que a merda vai acontecer? Vamos ver esse aqui, né? Ah não! Não é aqui não Ah, uma arma nova também Chore Vamos? Sim Vamos usar ela Manual O que que é esse aqui? Legal Raiz de explosão Do que? Raiz de bomba de prega Hey Sam, fique perto daqueles posses Peraí, eu tenho um negócio de corpo? Mas já tá criado Peraí, eu tenho um negócio de corpo? Tô cheio mesmo, cara Putz É, esse aqui é o fácil O que que vai ser interessante, né? O que vai ser interessante, né? É aqui que a merda vai conseguir Peraí Tem que abrir o próximo O próximo guia Né? É, estamos na parte 4 Manual Não, manual Tá Tá longe ainda Vamos lá Pode vir Tem inimigo Tem inimigo É, meu irmão Cara, muito legal essa parte do jogo, para a verdade Principalmente com os colecionários do It Se pensar que essa galera aí, tudo é a galera do It Não tem nada Não dá para eu pegar nada Devia ter usado um molotov Aqui a gente está Só metade de uma fita E a gente fica cheio Se bem que ali mais para frente tem um Um bagulho feio para carai Coisa muito louca Mais um artefato Ah, tem isso aqui Facão não, nem a pau Quanto que eu tenho disso 237 Carai Eu não lembro onde é que está a próxima Mesa Acho que eu não tenho aqui não É... Não esgoto não Não lembro Pô, a gente já está nessa parte aqui Carai Carai Espera aí Ei, você acha que isso leva para fora? Pode ser É muito alto para subir Eu falei que eu ia usar essa aqui Eu não usei até agora Ah, vamos lá então né Você está bem? Você está bem? Tá Sim, tudo bem Foi eu, acho que assumiu o portão de segurança É, eu lhe vei você levar Toda essa segurança aí Os caras tudo morreram né Então Isso é estranho Ah Olha para trás Esfaladores Essa coisa não se mexe cara Vai, sai daqui Sam, não saia de perto dele Ei, temos que sair daqui Proteja ele Olha aí, ele saindo correndo direto para o aparelho Legal né Eu vou ter olhado direito ali Não é possível cara Um erro muito Muito grave esse aí deles Tinha uma parede ali só É, é, é Bom, vamos Vamos ver se achamos uma saída tá Aqui vem um monte Eu acho que aqui eu vou ser ignorante velho Eu não vou ser ignorante Aqui Eu não vou ser ignorante Pelo menos Pô, ele não morreu velho Pronto, lá foram os clickers Cadê a galerinha Vamos brincar galera Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Por isso É, é Ignorante mesmo Pô, quase que uma tira no guri Pô Ah 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 Esses runners são muito chatos Vem cá Vem cá Esses runners são muito chatos Essas parte não é tão escrota que acontece Sempre imagina aí O problema dela Esses runners não vem velho Não dá pra fazer effect Se bem que no ground talvez não dê pra fazer um gringos Vamos dar uma parada aqui Cadê? Tá doido? Vamos construir novamente Bom galera, aparece Aparece Que maneiro Vamos continuar, você está bem? Acabou? No survivor também não tive tanto... Eu não lembro o que aconteceu Como é que eu fiz Pra sobreviver essa parte Acho que vamos pegar os clicker primeiro Ah, eu devia ter modificado a arma E agir A arma já está ferrada Olha Queria poder gastar essa faca Só tem um pontinho de faca Olha Olha A segunda localização para o nível 3 Aqui A ferramenta 3 Oh Mas eu tenho dois pontos também Esse aqui tem Quatro pontos Parece que sim Parece que sim Eu não devia ter modificado essa porra É, estou cheio de novo Caralho, 80 já? Agora Acho que se eu não conseguir fazer meu truquezinho De ir direto pro Grounded Plus Eu vou ter que jogar um O Fácil Plus Fácil mais É Pegar o troféu de fazer o upgrade do Joe Vai ser muito escuro se eu não vier certo esse truque Devo ter que jogar Grounded e Grounded Plus Daí Puta que pariu Eu acho que é isso Eu acho que é isso Eu acho que é isso Olha isso, cara Eu estou em uma sala de aula Eu tenho que ir para fugir Agora não Vamos pensar em sair daqui Eu acho que já foi tudo Peguei os itens lá no começo Peguei Vamos embora Vamos embora Vamos embora O artefato aqui Desenho Da galera Pode empurrar essa escala para baixo? Pode empurrar essa escala para baixo? Vai em frente Ainda não acabou, né? Tem uma parte ali também Escrota Tem duas escadas ali Não estou assistindo Não estou assistindo Muito bem Andou bem, garota Tinha esquecido Esse glitch Esse claro A dublagem Vamos Olá 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 Estamos Em sas Espera Eles são muitos Vem Se afastar da porta Olha lá Não estou uso Não adianta Não adianta Não está ligado que está para ele pegar com o dedo Ele entrou raspejando! Eu quero ir primeiro Tem um monte de item aqui mas não adianta Ah meu irmão, estou ligado nas paradas Vou usar alguma coisa aqui Vou usar um molotov Vou usar um molotov que eu quero pegar esses molotov aqui Se prepara! Droga Eu botei uns 3 ali Foi turma? Vem por aqui galera Vem por aqui 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 Droga, você está brincando comigo Obrigado pelo aviso A gente podia voltar e colocar um aviso do outro lado Estamos perto Vamos, vamos Cara, se alguém escreveu essa mensagem é porque alguém sobreviveu Tá aí uma coisa que... Uma história aí né Como você está carinha? Essa foi do pouco hein É, não foi o nosso melhor movimento Nós conseguimos Mais uma... Mais uma área que é um mapa de multiplayer Subúrbio Subúrbio Ei, olha só isso É a torre, parabéns Vamos dar um jeito de chegar lá Ah, não sabia dessa área aqui Tem tanta coisa para ver aqui essa porra Quando eu estava aqui Eu fiquei bem com medo Eu fiquei bem com medo É... É... Tem de ser Ah... Não, não, não Onde é que eu estou aqui? Eu pedi para ele me levar até os vagalunes Parece que vocês estão bem Muito bom Agora... Agora... Firmando aí Né, meu? Oi... Quase cheio Vamos por aqui mesmo. Acho que é só um corte de caminho ali. Conversa, conversa, tudo para ir na última piada da Halley. Não quero isso, as conversas. Manual aqui. Uh, ali é verdade. Vamos dar uma olhada em tudo antes? Devo achar mais. Conversa. Um sorvete no caminhão. Você está brincando? Joel? É mentira. Pingente ali. Ali. Vamos ver o que eles passaram por aqui. Será mesmo que eu tenho que fazer aquela conversa? Como vamos encontrá-los? Conheço um cara. Meu irmão, na verdade. Era um vagalume. Eu soube que ele estava em Wyoming. Vamos lá, encontramos ele. Encontramos os vagalões. O que você acha? Parece um bom plano, cara. Será que a Halley vai fazer a piada? O que se a Halley fizer a piada aqui? Aquelas conversas, o povo falou que tem que fazer a conversa? Tem que fazer a conversa de qualquer jeito para o troféu da conversa, então foda-se. O que é que eu ia ver? O que é que eu ia ver? Fim. Enorme. No dog scene. Acho que não tem nada lá não. Espera aí. Tem um manual de treinamento aqui. Aqui. Certo. Depois... Uma porta. Tudo certo. Tá, deixa. Vão embora. O que é feito? Estou completamente cheio de tudo Vou começar a ignorar tudo agora Só preciso de partes e de vitamina Eu estou fazendo um áudio antes Estou fazendo um áudio antes Estou todo bugado. Toda hora deu algumas dúvidas Esse bug eu não tinha ouvido antes Bug de dublagem Não sei o que é esse manual O que acontece se eu não pegar? Vou pegar Modificações duram 2 impactos a mais Tipo 4 Eu só tenho 2 ali É isso É isso Nessa casa né O que é a próxima coisa? Esqueci de novo É a porta Lá na represa Acho que tem umas conversas aqui Tem uma conversa Comércio do Dardo Dardo Opa 95 Só me 5 Estou muito rico Vem Não Pense A Artefato RGB RGB Artefato Tem um cofre aqui... Onde é que está o fósforo? Código do cofre Aqui, olha Tô ligado, meu irmão Tô ligado 1,8 Não dá para ver o 1 direito 1,3,3,8,3 Está escrito 1,8,2,1 3,1,6 Esse cara viaja, velho Esse cara viaja demais Vamos lá Beleza 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 Para não achar arma Só mais 150 Certeza que a gente pega esse troféu Da arma eu já não tenho certeza não A gente desce aqui Estão brincando de dardo Tome cuidado Mas enfim O Grounded vai ser uma experiência mais completa O Grounded vai ser uma experiência mais completa Todos os níveis 1 Nível 2 também Tem parte para caralho Vai direto para 4 Vai tudo direto para 4 Vamos 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 fazer 199 Frequência de carregamento Qual que eu vou pegar Deixa eu selecionar Short Game Clauça Capacidade Conce Preparade Recapacidade Capacidade Carregamento Cidade de carregamento a capacidade de estudar mais um putz 30 sacanagem só um eu vou fazer isso aqui e isso aqui só é só um cara onde sacanagem eu quero procurar tudo velho só para ver se tem alguma coisa e vai que tem alguma coisa calma só eu vou procurar um escanto ali não vai ter É, eu acho que não vai ter nada não. Eu não sei se eu pegar aí. Caralho. Como é que eles floresceram aqui? Dá para passar ali? Nossa! Cara, eu só quero um! É, não tem jeito. Vamos embora. Vamos embora. Boa! É bem na casa. Antes de começar, preciso que vocês o mantenham ocupado. Vou sair e... ver se encontro uma posição para atirar. Ok. Ei. Cuidado. Isso deve doer! Eu lembro que tem uma vez que eu morri aqui. Acho que foi no Survivor. Que bobeira. Filhos da Mãe! Eu peguei um trofê aqui uma vez. Olha o que que era. Cristo! Se esconda nesta casa! O que é de se serve para algo? O que que é de se servir para algo? Como você pode perder aqui? Ah! Não, não, não. No, não. Não, não. Eu morri bem aqui, lembro até onde eu morri. Cadê a galera que está aqui? Como é que você não morreu? Estou bem na ignorância mesmo. Cheio? Tem mais um carinha? Quero matar alguém com essa porra aqui. Lembra que apareceu um cara aqui? Quero usar um bonotome! Será mesmo que usamos um bonotome? É o que você faz aqui. Eu quero muito usar o molotov Ah é, eu fiz o upgrade do Joe inteiro aqui Eu acho que foi isso Vou pegar isso aqui Cheio já Acho que eu matei todo mundo Vou pegar ele por trás Olha as partes aqui Vou pegar ele 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 Aqui não é seu lugar Vamos ver Vamos ver Não é que tem uma vitamina aqui Vamos voltar essa área inteira Então, você estava indo mesmo? Estou de boa aqui Eu nunca nem considero essa área Olha aí Uma casa inteira Vamos ver 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 Eu viria por aqui Aqui Ah droga Sem problema Você vai correndo aqui De boa Deveria ter uns caras Deveria ter uns caras aqui De certo Ai cara Tem uma comida aqui Não? Acho que eu tenho comida Acho que eu tenho comida Acho que eu tenho comida Uma comida em algum lugar Aonde você acha que está indo? Aonde você acha que está indo? Acho que eu sou Ah velho Que pariu Vamos embora Essa casa aqui Não é uma caseira Mas não é uma cumprida Quanto não é uma coisa Eu acho que eu matei todo mundo aqui. Eu sabia que tinha uma coisa ali. Eu acho que nem vou precisar atirar nele, é só usar meu mili. Eu acho que tem dois caras aqui. O próximo lugar. Eu jurava que tinha alguma coisa aqui. Não. Não tem nada aqui. Olá. E agora que as coisas acontecem. No scope. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh meu. Ah. Ah, oh. Vamos lá. Merda. Vamos, gente. Vamos lá. Não pode aparecer. Um cara ali. Uh, oh. Que que eu tiro o negócio? Que eu to ligado. O que é isso? É, é tão forte, cara. Eu acho que ele sai do carro com o molotov né, e eu tiro no cara Dá pra ver o molotov ali Adeus, mas o problema não acabou Como é que eu não vi eles ali? Eu passei por essa casa né Mas não tinha nada ali Eu não consigo atirar Eu atirei no Sam primeiro Mas não adianta nada Você está bem? É, estou bem Tem certeza? Vamos, vamos Vamos Que moço Não dá um hit marker Não dá um hit Não dá um hit Eu queria ficar aqui atirando ele Não dá um hit Não dá um hit Não dá um hit Não dá um hit Né Acho que agora é só um Calha a boca Seríssimo É Era o aniversário do Tommy Tudo que ele queria era Alugar uma Harley E viajar pelo país Cara Eu morreria feliz se pudesse dar uma volta no quarteirão com uma dessas Como foi Como foi? Foi bom, foi muito bom Bom? Dá pra acreditar nesse cara? Vamos cara Conte os detalhes Descreva Quer saber? Vocês merecem um pouco de privacidade Não, não, não Ellie, Ellie Essa não é só uma moto normal, sacou? Você sobe nessa malvada e sente o motor Não tem nada igual Ah, é? Como você sabe? Eu vi ela nos meus sonhos Ah, tá Acho que ninguém do nosso grupo vai aparecer É É A pior parte de tudo Explicar pro Sam Bom Com certeza esses dois ficaram amigos O que você tá fazendo? Estocando toda comida que encontramos hoje Certo E Como estamos com os pêssegos em lata? O Henry mudou você? Não Por que o Henry me mandaria? Pra garantir que eu não faço nenhuma cagada Acho que não saímos muito bem lá atrás Especialmente você Tá tudo bem? É, tudo bem Tá Tá Bom Boa noite Como é que você nunca tem medo? Quem disse que eu não tenho? Do que você tem medo? Do que você tem medo? Vamos ver Escorpiões são muito assustadores De ficar sozinha Tenho medo de ficar sozinha Tenho medo de ficar sozinha E você? Dessas coisas aí fora E se as pessoas ainda estiverem dentro delas? E se elas estiverem presas sem controle do seu próprio corpo? Tenho medo que isso aconteça comigo Bom Agora nós somos uma equipe Vamos nos ajudar e depois? Eles podem parecer pessoas Mas a pessoa Não está mais lá dentro Henry disse que eles Seguiram em frente Que estão com suas famílias Tipo no céu Você acha que é verdade? Você vai descobrir logo logo Às vezes sim, às vezes não Maldade Tipo Eu gostaria de acreditar Mas não acredita Acho que não É Nem eu Não importa Não importa Certo Estou com sono Vejo você amanhã Sim Olha só Olha só Oh oh Droga! Que cheiro bom! Bom dia Cadê o Sam? Deixei ele dormir até tarde Ah Ah, se quiser que ele se junte a nós Pode acordá-lo Tá Olá Sam? Sam! Ele está se transformando Esse é meu irmão, porra! Não! 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 Merda! Pô Tinha que ter esquecido Oh meu Deus Sam? Oh não Tinha esquecido dessa parte Não que ele vira, mas O que vem agora Henry O que você fez? Vou tirar essa arma de você, tá bem? Sam! Oh, ok, ok Calma É só culpa Não é culpa de ninguém, Henry É só culpa! Henry! Henry, não! Ai meu Deus Eu tinha esquecido completamente que ele tinha desmatado É! Pois é! Jackson, calma Significa que estamos perto de Jackson City, certo? Talvez Tá pronto pra ver seu irmão? Estou pronto pra chegar Tá nervoso? Não sei o que sinto Não é que tem alguma coisa aqui Jogando agora eu percebo que eu não procurei direito das outras vezes As duas vezes que eu joguei Não sei Não é à toa que eu estou perto já de pegar o troféu de D D Upgrade do Joe Então Bem que eu também ignorei o O modo escuta, né? Isso ajuda Acho que tem alguma coisa aqui Acho que é ali Ali ó Se bem que eu acho que ainda estou cheio, né? Explosivo Explosivo Tesoura Acho que é Nossa velho Nossa Uma vez Eu falava no comentário uma vez no vídeo Que eu esqueci uma arma aqui E eu falei Não velho, peguei todas as armas Como é que eu esqueci uma arma? Então essa arma dá pra pegar aqui Eu não sabia dessa Puta velho Eu não acredito nisso Eu não acredito Então na próxima vez Quando eu for pegar Um pássaro Quando eu for pegar a arma lá É só pegar mais munição Caralho Caralho Eu estou visitando isso Como assim? Não, não Vocês não estão juntos Então Claro que o que aconteceu Não É Eu com certeza não procurei direito Eu me vi o mundo de um jeito e eu de outro É a sua amiga Marlene Eu não fui esperança Isso manteve ele ocupado por um tempo Mas como o Tommy é Acabou abandonando esse caminho Cara lá Como fora Foi onantimento Que eu venho De tudo Um Um Você realmente Vamos continuar. O GB ali... O que dá para o outro lado? Cadê aquele GB? Ah, ela aqui... Passei aqui? Agora eu estou confuso Não Acho que não dá para passar para aquele lado Deve ter uma drama aqui Acho que tem alguma coisa com o GB aqui não deu não? Droga Uma porta bem ali também Será que tem alguma coisa aqui? Oh! Maravilha 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 Hidraque Hidraque Ela usa o movimento do rio e transforma em eletricidade Como eu faço isso? Eu não sei o dia, não sei como ela faz isso Tá bom Como vamos passar? Muito bem Pronto Vamos lá Só mais 80 Vamos lá Olha só Vamos ver Vocês vão ver Vamos ver Nós estamos com a benchar Eita Tem uma coisa que estava fazendo Eita É Que mãos Eita É Eita Eita Tem alguma coisa dentro da água Acho que vou dar uma olhada Vou dar uma olhada Olha que tem um super secreto Tem 50 de vitamina Olha só, não falei? Tô falando, meu irmão Não é 50 de vitamina, mas é alguma coisa Não consigo ir mais pra lá Muito forte pra você Fortinho, né? Se você não andasse mais forte, talvez você chegasse ali Nada, velho Tem que parar, eu vou morrer Não acabei ainda Eu não preciso que só vai ter 10 de bagulho, né? Não preciso que só vai ter 10 de bagulho, né? Não tô vendo nada piscar Não tô vendo nada piscar Nem nada Cara, aí quase que eu... É, acho que não tem nada não Vamos embora Vamos embora Ali, preciso de você Já sei Suba na maldita parede Não, não é? Não tem nada piscar Não tem nada piscar Ainda não tem nada piscar Esqueci. Vamos girar uma junta. Vamos agora, Gil. Ei, vai girar a outra. Podemos usar ela como ponte. Ei, vai girar a outra. Podemos usar ela como ponte.